Dois meninas em uma clara que começa a fazer. Vai pegar o destro, vai lá o Batemir, pegar o corte de Dino, Vladimir Marlon, Petrô chegar. Seja então a pretensão de Alessandro Santos que é superar a época passada. É, agora o remato do dispositivo da UILA defenderam o equipe, o Martins já na contratação, a atenção Petrô anda foi travado. Passar a bola pelo suar o organizador da jogada defensiva do Petrô anda, deixa para o Gilberto. Atenção Petrô anda na zona central, puxa, a tabania funciona, atenção Gilberto para Andas, deixa para quem? É para a igreja, depara Andas, vai cruzar! Vim, 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 espetáculo! É turma, é turma, é turma! É turma, é turma, é turma, é turma! Thiago, Thiago, mas que novo! Mas que o Espetáculo! Mas que o Espetáculo! Dia após dia, podemos até dizer assim, aplicando um pouco de exagero, sonha com a baliza, sonha com a rede. Thiago Azul está num grande primeiro técnico, grande remate, ajeito e bem colocado. Aí o posto esquerdo que deixou Toninho cabaça pregado e a Fazenda ao primeiro da partida. Nesse caso, primeiro golo, 10 minutos da partida, primeiro golo de Thiago Azulão. O que está tentando pegar o marcador da equina jornada, é o melhor marcador, já está na frente com mais golos. É verdade, Thiago Azulão faz o seu décimo golo da época, sexto do girabola, está com tudo! Nem parece, está com 34 anos de idade, Thiago Azulão marca e o Petrô já está na frente. Uma boa lição sobre o Esportivo da Huila, no Miller, já ganhou o Petro Luanda com o Gilabrche na esquerda, na direita. Tem o Terreno, vai o Gilabrche, deixa para o Diego Azulão, é para o Iglesias, pode entrar, e é no fundo! Rebaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Joacir, o Petro adormece o Esportivo da Huila, a circulação de bola, de pé para pé, isto é, para poder deixar a cortina defensiva do Esportivo da Huila adormecida e não passar o rentinho. Sempre que o Petro manda no jogo, o Petro está bem. Prova disso, não deixa o desportivo da Ilha jogar. Atenção. Atenção, o Petro manda contra o Carneiro, pode deixar o pé. Passou o lado. Matosino, Tobias pode ver o segundo amarelo. Não, deu. Está aí, é o expulso. É o segundo, é o expulso. É o expulso. Vai tomar, vai mais cedo. Primeiro, Manoel, daqui a pouco vai concluir o seu raciocínio. Vai bater o Leão, só bateu. Atenção, primeiro, é para o Soares. Pode dizer, não entra. Maldito travessão. Aí, a negar aquilo que seria o segundo gol nesse caso de Tiago Azulão. Estamos aí a rever. Soares. Aí, vai lá bater no travessão. Seria o Soares. Carneiro, como um grande velocista, conforme eu tenho dito, e também o Popo Jaredi, e aí está já a pegar a bola. Atenção, Jarendo vai ali a fundo, tira cruzamento, cruzamento da primeira e atacar a bola. Depois é, pode ser, pode ser, pode ser, defesa e turno em cabeça. Temos perdido a Gilberto. Sim, temos perdido a Gilberto, porque uma ligeira sorte para... Atenção, Petro Luanda com Gilberto. Deixa para Tiago Azulão. Pode marcar Tiago Azulão. Pode ser, ti, 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 ti. Ai, 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 ai. Jogo o Petro Luanda com o Mega. Estica o passo, o Paiano da esquerda, com o fundo. A bola está com o Petro Luanda, Petro Luanda em transição rápida. Atenção, Riano, vai fazer a Diagonal, entre por cento. E chupa, passo a lado. A bola bateu ainda o jogador e o Petro Luanda ganhar o pontapé de canto. Sim, a ganha mais o pontapé de canto nesse caso. Nesse caso, o Petro vai já no seu quinto pontapé de canto e contra apenas o pontapé de canto. E ali o Jovem Ana tentar o remato de fora da área. O pontapé de canto para o Petro. A bola chega para o Quinto, corta. Ainda assiste o Pedro com o Jaredo. Para no vídeo, cruzamento. Jaredo, que vai subir. E é no primeiro corte da formação dos motivos. Vai entrar. E juiz, juiz, juiz. Juiz. Tem visto, tem visto. Atenção, penalti no jadão de novembro. Abre os pulmões. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu acredito. Mas não passei por uma grande finalidade. E o hábito da partida a mostrar que não era motivo para passar uma grande finalidade e a deixar passar para o homem branco. Já não encher o pé, aquecer as luvas do Toninho Cabaça. Muito bem, o Pedro Luanda, missão defensiva, marcado por um adversário. O Pedro Luanda jogando em missão ofensiva com o Jaredo. Para no bloqueio das paladas. Bom jogador, o Pedro Luanda, entra para a área. Fura, 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 fura mesmo. O aumento, pode ser. Não é. Primeiro corte do Desportivo da Willa. O Pedro Luanda tentara. O Pedro Luanda jogando no meu capo. No meu capo do Desportivo da Willa. Transição rápida. Basculação ofensiva para o Jaredo. Vai invadir a área Jaredo. Vado, invado. Marcado pelo jogador do Desportivo da Willa. Vai no cruzamento. E aaaah! 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 O central do Desportivo da Willa tirar a bola para além da linha lateral. Certo. Nesse caso, a fazer o quid da partida, da segunda parte, a favor do Pedro Luanda contra um do Desportivo da Willa. Bem o Pedro. Joga o Pedro Luanda. Ô, Mega! Enche o pé, Mega! Bola, ia na fugir! Poupasse! 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 E agora, sim senhora, vamos na ficha técnica, Vladimir Manuel. Poupasse! 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 Obrigado.